Música Olha, a minha Copa das Copas é ver que o Brasil está preparado para receber esse grande evento que foi uma decisão acertada, trazer a Copa para esse país. Inclusive lá no Pará nós ficamos muito tristes de não ter recebido a Copa, né? Infelizmente, graças à FIFA, mas a Copa está sendo um sucesso, o povo brasileiro está participando e o Brasil todo está ganhando, porque aqui está gerando emprego, nós vamos ter mais recursos, nós vamos ter gente deixando recursos, estrangeiros, enfim, a economia está girando no nosso Brasil. Por isso, eu quero parabenizar o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma por fazer uma Copa tão organizada, enquanto tantos apostaram que ia ser desorganizado, que não ia ficar pronta as obras, está aí a Copa sendo um sucesso. A Copa das Copas. A Copa da 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 Cop